Saudações, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à próxima fase, dessa vez, continuando com a nossa série de traduções de Hotel Dusk. Então é isso aí, tudo certo. Então vamos lá, continuar aqui, tirar a música e vamos dar o load no save aqui. Eu nem lembro que a gente parou, eu parei uma semana, a gente quase não se lembra. Vamos ver. Capítulo 5. 28 de dezembro 1969, é, 8 até as 9, 8 horas da noite que a gente tinha combinado alguma coisa com alguém. Não deixei eu, depois eu vejo lá o caderninho. O que eu vou fazer com todo esse luto aqui? Eu acho que ele tá querendo falar da grana, né? Toda aquela grana aqui. Eles largaram lá no nosso, no tanque da nossa privada. O que a gente ia fazer com tudo aquilo? Enfim, vamos ver aqui... Ah, não dá pra abrir o caderno direto, né? Tem que clicar numa lupa, depois clicar no caderno. Ah, 8 de noite a gente tinha que ir no quarto da Rosa lá pra conversar com a Mila, não é isso? E acho que só, né, que a gente tinha marcado. Tem boneca, eu já nem lembro. Eu escrevo tudo de qualquer jeito, ó. O que que é boneca? Já nem sei o que é. Ah, tem que devolver a boneca pra Melissa, né? Acho que é isso. Aqui são os quartos ruins que não foram usados, né? Dá, tá, a gente vai lembrando. E aqui estão os 5 números que eu anotei. Eu tava dando uma olhadinha no FAQ antes, né? Só pra me localizar ali. Falta um que eu não peguei e mais um que vai estar no capítulo 6, eu acho. Ou nesse capítulo. Mas a gente vai encontrar todos os números nesta live. E a gente vai poder usar a maquininha de venda lá. Ok? Então, como de praxe, todo começo de capítulo a gente vai andar dando direção à porta e de repente toca o telefone. Hã? O telefone. De novo. De novo não, sempre. Sempre que você vai embora. No comecinho de capítulo. Telefone tocando. Olá, bonitão. Você está bem? Ah, o que foi, Rachel? Ah, tão alegre como sempre. Estou vendo. Escuta aqui, eu encontrei um pouco de informações a respeito desse cara, o Oster Zone. Ah, manda brasa. Ah, de nada. Ok, vamos ver. Ele nasceu na Inglaterra em 1875. Ele morreu em 1910. Ah, com a idade de 35 anos de... Com a idade de 35. Com a idade de 35 anos de idade é... Aos 35 anos de idade. A carreira inteira dele é um grande mistério. O cara era um completo desconhecido enquanto estava vivo. Assim como a maioria dos caras que fizeram pintura, hein? Só ficavam reconhecidos depois que morrem. Enfim. Então, mais ou menos... Não só pintura, né? A maioria das artes. Então, mais ou menos 40 anos depois que ele morreu... Dez ou... Dez ou por aí, por volta de dez dos seus trabalhos, as suas obras foram descobertas. De repente, as pessoas amavam as coisas dele e ele se tornou um novo queridinho do mundo da arte. Pelo que eu li, tipos artísticos apreciam esse seu... Tra... Brushwork, né? Sua pincelada de instinta e sutil. Meu Deus. Tem... Há muitos colecionadores lá fora que querem as suas pinturas assim... De maneira grandiosa. Na Big Way, não. Porque eles querem bastante, né? Querem muito essas... As artes do cara. Você não iria acreditar quantas as pessoas estão pagando pelas obras dele? É maluquice. Ah, e a pintura mais alhosa é alguma coisa chamada de... Anjo abrindo a porta. Anjo abrindo a porta, né? Uhum. Mas essa coisa aí acabou sendo roubada. Então, isso é. É isso. Alguém roubou isso? É, exatamente. Diz aqui que foi tomada da Museu de Arte Travius. Travius. Vamos ver. É, sim. Há três anos. Interessante. Aparentemente, é uma das... É a maior de todas as pinturas do Osterzone. E a mais popular. Isso tudo aqui não é simplesmente fascinante? É. O ânimo do Caio. Então, Caio, docinho. Hã? Por que esse interesse repentino em pintores mortos? Na verdade, eu só queria saber a respeito de pinturas de anjos. Pinturas de anjos? Você quer dizer pinturas de... Angel paintings, né? Pinturas angelicais. Eu não sei. Funciona em inglês, nem em português. Porque pinturas de... Paintings of angels é pinturas de anjos. E angel paintings também é pinturas de anjo. A gente não tem como... Como... Sei lá. Angelicas. Se Caio é pinturas de anjos. É, é. Que seja. Escuta aqui. Eu encontrei um pouco de... Alguma sujeira a respeito do Bradley aí. Há algumas horas. Bradley? Esse é o homem que você está procurando, né? Aquele que você não vai me contar nada a respeito? Bradley era meu parceiro quando eu estava trabalhando na polícia. Três anos atrás, ele... O Ant Rogan, ele ficou... Maluco e... Me... Me... Asfaqueou pelas costas. Me apunhalou pelas costas. Usou o seu distintivo para roubar um monte de dinheiro e uma grande pintura de anjo. Então, ele desapareceu. Apenas queria saber o que aconteceu. Por que ele fez aquilo. É por isso que eu estou rastreando. Estou procurando. Ó. Deixa-me adivinhar o Ed. Não está aí também de novo, né? Ah, é. Ele saiu. Eu vou fazer com que ele te ligue assim que ele voltar. Faça isso. E... Kyle. Obrigado por me dizer sobre o Bradley. Ah, claro. Estou bem. Ok. 8 Bells, né? 8... 8 badaladas, vamos dizer assim. É 8 horas, né? Hora de encontrar a rosa. Então vamos para lá, né? Vamos andar até o quarto da rosa. Que é lá embaixo, né? No corredor. Corredor central? Não. Corredor central não. A porta abriu ali no fim do corredor. Hum. Ah. O que foi agora? Muito bem. O que foi agora? Alguma coisa aconteceu? Você parece... Roadkill. Roadkill é... Bicho morto na estrada, né? Que foi atropelado. Como a gente não tem... O que é que ele fala? Trouxe esse negócio. Você parece Roadkill, hein? Bicho morto na estrada. É. Não é nada. É mesmo? Ótimo. Vejo você por aí. Ei. Espera um minuto. Espera aí. Por aí, por favor. Ah, o quê? Zanin disse alguma coisa para você? Ah, tipo o quê? Tipo o quê? Ah, esquece. Você não ouviu nada de qualquer forma. É, eu ouvi, sim. Alguém roubou suas coisas, né? É sobre isso que você está querendo falar? Ah, então você ouviu, né? Ok, vamos perguntar o que foi pegado, tomado de você. Então, o que foi levado? Eu não vou te falar isso. Ei, calma aí. Vamos lá, me diga. Por que não? Ah, fala sério. Você poderia ser o ladrão. Vai que eu... Sei lá, eu. Mas eu vou pegar minhas coisas de volta. Aquele gerente idiota está procurando por aí agora. De quarto em quarto, que significa que ele vai te visitar também. Será que isso te assusta, hein? Nem um pouquinho? Isso aí é divertido para você, moleque? Você está brincando de polícia ladrão? Hã? Olha só para você aí parado com essa sorriso idiota no seu rosto. Que perdedor. Alguém está gritando atrás de mim. E eu acho que eu sei quem é. Tinha que ser o Dani. Aconteceu alguma coisa? Só estamos conversando. Ótimo. A última coisa que eu preciso é de... Na minha vida é de mais papo furado. Então para de perder tempo e começa a procurar. Você é tão completamente inútil. Por que você não procura pelas minhas coisas? Música do Dani é bem legal também. Jeff cala a boca dele e então vai embora bravo. Ah, porcaria. Você planeja em... Vasculhar as coisas de todo mundo? Será que eu pareço tirar calmas para você? Se ele tivesse uma investigação, eu iria chamar a polícia. Por mais que eu odiasse fazer isso. Aposto que sim. Ah, mas... Ok, vamos lá. Qual o problema? Qual o problema? O que é de errado? Ah, não é de errado. Mas... De novo com esse mas aí. O que que é? É aquele moleque, o anjo. Ele é meio deslocado, sabe? Ele está meio... Me leva para um... Me deixa... Rub me the wrong way. Tipo, ele me deixa incomodado. Alguma coisa nele me incomoda. Enfim. O que que faz dele um deslocado off-kilter? Por que que ele parece estar deslocado fora de lugar para você? Às vezes quando eu o chamo, ele nem reage. Não reage? Tipo, como? Ele te ignora? Eu não tenho exatamente. Eu não estou completamente certo, mas... Eu falo com ele e é como se ele não me escutasse. Tenho a dizer o nome dele algumas vezes antes que ele preste atenção. Ele está simplesmente maluco por causa das coisas dele terem sido roubado, certo? Mas ele não parece que ele não parece estar bravo do jeito certo. Mas como se ele estivesse fingindo. E todas essas coisas aí sobre procurar, vasculhar os negócios dos outros... Ah, para mim já chega disso. Você acha que ele está mentindo? Eu não sei. Mas eu não quero chamar nenhuma polícia. Eu odeio polícia. Policiais. Então, o que você vai fazer? Eu é de pensar nas coisas aí por uma... Pensar nas coisas direitinho por uma hora é o que eu vou fazer. Uma hora exatamente? Você tem um show para assistir ou coisa parecida? Eu sou um homem pontual. De qualquer forma, eu vou descansar por uma hora. Então, eu vou... Vou dar o tempo de uma hora e depois vou ouvir a história dele de novo. Então, eu ia decidir que era ou não. Eu irei chamar a polícia. Daniel terminou de falar e vai embora. Slouch is off, né? Vai andar no pé. Então, a gente estava indo para o quarto da Rosa, né? Vamos continuar indo aqui. Tem que ir por esse corredor da direita. Cadê o quarto da Rosa? Estava aqui em cima. Ah, a Rosa aqui. Ah, o senhor Hyde. Olá. Que bom time. Você tem. Está esperando que você viesse logo. E cá você está... Aconteceu alguma coisa? É, amigo. Ela não está se sentindo muito bem, pobrezinho. Ela está com febre. Quão ruim está. Ela parece que está cansada, mas eu acho que isso é o pior de tudo. Pelo menos por hora. Por hora sem H. Eu vou ir até a recepção e pegar um pouco de algum remédio. Faça-me, por favor. Fale até o meu quarto e cuide dela até que eu volte, ok? Muito bem. Eu volto num instante. É, claro. Ah, ok. Por que não? Obrigado, senhor Hyde. Eu já volto antes que você perceba. Apenas espere. Pode esperar, né? Rosa tem pra te falar. Ih. Dá uma saídinha. Caramba. Foram os 20 minutos mais rápidos do jogo. Tá bom. Vamos entrar aqui, então. Nem preciso clicar ali. Me pergunta qual a minha lista. Ok. Quarto da Rosa. Ela tem até uma sala no quarto dela. Caramba. Aquela é... Dormindo, né? É. Como você está sentindo? Redicencios. A Rosa foi pegar um pouco de remédio pra você. Leva... Take it easy, né? Relaxa, tá bom? Encontrar todas essas novas pessoas aí te... Te cansou, não é mesmo? É o que eu pensava. Então... É... Eu tenho uma coisa que eu preciso te perguntar. Você consegue me dizer alguma coisa a respeito do seu bracelete? Foi um presente? É? Quem me deu a você? Ah... Não pode me dizer, né? Ótimo. E o que agora? Espera um segundo. Mila... Você consegue escrever? Sabe escrever? Aqui. Escreva aqui o nome da pessoa que te deu o bracelete. Escreva aqui. Eu abri meu caderno e eu entreguei a Mila. Ela escreveu alguma coisa ali no caderno. Hã? Papa. Você recebeu o seu bracelete do seu pai? Qual o nome dele? Aqui. Escreva aqui. Abri um caderno e entreguei a Mila. De novo. Ela escreveu alguma coisa ali no caderno. O que ela escreveu? O que ela escreveu? Robert Evans? Seu nome do seu pai é Robert Evans? Evans, Evans... Ah, enfim. Hã? Tá bom. Então... O que é que seu pai faz? Onde é que ele mora? Aqui. Escreva pra mim. O que foi? Você não quer me dizer? Hã? Ah, é você. Obrigada por vir, senhor Hyde. Eu vou cuidar dela agora. Você pode ir, ok? Muito bem. Estamos no meio de uma conversa. Ora. Isso terá de esperar. Mila está cansada. Terminei, pois. Tudo bem? Agora, xô. Xô. Esquedadão. Tudo bem. Ok, então a gente... Conseguiu falar um pouco? O Danilo está aqui. É você, senhor Hyde? O que você está fazendo aqui? Deixa eu te dizer uma coisa, senhor Hyde. Eu não vejo razão para você estar andando pelos corredores como algum tipo de assombração. Você continua? Fica andando por aí, então vou ficar desconfiado. Por que você não volta para o seu quarto e fique quietinho por um tempo? Danei, você volta, então vai para o quarto dele. O quarto dele? Eu não sei. É no escritório, senhor. Ok, ele falou para a gente ficar no nosso quarto, né? Então é melhor a gente usar... Usar... Usar ou não? Usar a escadaria aqui e subir para o nosso quarto. Hum? Quem é? Legal que eles esperam a gente entrar no quarto para bater na porta, né? Em vez de falar, chamar a gente. Hum? Senhor Hyde? Ah, que foi, Pivete? Ah, senhor Hyde, você pode me ajudar? Com o quê? Uma das minhas asas caiu. Você tem asas? Não, a minha boneca. Eu rasguei uma das asas da minha boneca. Vamos lá, moleque. Faça com que você... Por que você não pede para o seu velho consertar? Ele não sabe costurar. Ele é um homem. Ele é um cirurgião. Ele é um cirurgião. Ele costura as pessoas do dia a dia e noite. É, eu sou um homem. É, é que seja. Mas o Sr. Summer disse para pedir para você. Ele disse que você poderia consertar. Então, será que você pode consertar, por favor? O Summer te contou que eu podia consertar isso? Aham. Ele disse que você é um vendedor e que tem aparelhos e tudo mais essas coisas engenhocas. Ele disse mais um monte de outras coisas também, mas eu não entendi nada dele. Então, ele continuou falando e eu fiquei entediado. Aí, ele tem um cheiro esquisito. Mas se ele disse que você tinha uma coisa que poderia consertar a minha boneca. Summer, né? Stupid con artist. Ser o vigarista de minha tigela. O que é um con artist? O que é um vigarista? É. É, eu não acredito que ninguém iria imaginar que eu pudesse costurar. Tá bom, tá bom, tá bom. Relaxe. Aguente firme aí e conte até um milhão ou coisa parecida. Ok, a gente tem os nossos apetrechos aqui no... Na nossa caixinha. Tem um... O que o Ed tinha nos dado, né? E lá tinha um. Além da... A gente tinha um o que mesmo? Eu já esqueci qual era o primeiro apetrecho. Mas tem aqui uma máquina de costura portátil e um removedor de adesivo, né? Então... Tem uma máquina de costura portátil aqui. Beleza. Esqueci qual era o primeiro engenhoca. Eu esqueci. Olha aqui, pivete. Ah, por favor, senhor. Tá bom, tá bom. Ai, meu Deus. Tá acontecendo o mesmo problema de novo da outra vez, né? Eu... Eu não sei por quê. Deixa eu parar aqui a imagem. Pronto. Pronto. Completo. Vocês não conseguiram ver, obviamente, não. Mas na edição vai estar direitinho. Eu não sei o que aconteceu. Eu juro mesmo. Eu não mudei nada desde a primeira live. Então... Pronto. Cá está. Yeeey. Muito bom, né? Agora dá o fora. Cai fora. Obrigado, 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 obrigado. Ei, senhor. O quê? Você e aquele cara lá são amigos? Que cara? O Louie? Ah, não sei. É o cara do quarto 213. Ele? Não, ele é o mal, né? Por que você achou que ele tinha amigo? Porque eu vi ele saindo do seu quarto. Eu pensei que vocês estavam conversando, coisa parecida. Você viu o quê? Então foi o Angel. O que foi esse, mister, senhor? Nada, criança. Pega essa boneca e volte para o seu quarto. Volte para o seu quarto. Seu velho provavelmente já está se perguntando onde é que você está. Ok. Melissa pega a boneca e vai embora. Caramba, esse é o horário mais rápido do jogo. Não pode ser. Tem uma coisa errada aqui. Ok, então quem que tinha entrado no nosso quarto era o Angel. Olha só que coisa. Então o Jeff estava no meu quarto, né? Acho que era de ele e eu termos uma conversinha. E ver de onde a gente chega a partir daí. Rapaz, olha só. Não adianta nada bater aqui. Ninguém aí em casa. Me pergunto o quarto de quem que ele está roubando agora. Está invadindo agora. Espera um segundo. Quando eu ouvi na frente do restaurante. Ele havia acabado de sair da porta do corredor da esquerda. Aposto que eles não estavam fazendo... Eles estavam fazendo alguma coisa lá do outro lado. Nada de bom. Então a gente vai ter que descer, eu acho, né? Dá uma... Aqui é o corredor da esquerda. Ele estava saindo daqui, né? Muito bem. O que ele poderia estar fazendo aqui? Tem a dispensa. Mas a gente tem que entrar, na verdade, aqui na lavanderia. Vamos ver o que a gente pode... O que a gente vai encontrar aqui. Parece um fel pesado. Os braços da Rosa devem ser enormes. Rosa é um monstro. Tem aqui um armarinho de madeira. É um cabide. E aqui é um cabideiro. Não tem nada em cima da... Daqui não é uma tábua de passar, né? Até mais para uma mesa de passar. Sei lá. A lata de lixo está vazia. Pelo menos o Louie fez alguma coisa aqui. Opa. Fiquei errado. Tem aqui um armarinho de madeira próximo às máquinas de lavar. Máquina de lavar está vazia. Está vazia? Eu não sou cientista, mas eu acho que isso daí é uma garrafa de... Bleach. De novo, Bleach, gente? Alguém falou aí. Não é amoníaco? Eu já esqueci, cara. Que droga. Tem uma grande... Isso daí é uma garrafa de lavar grande, hein? Acho que hotéis façam muita... Lavam muita roupa. Um linen cart. Um carrinho de roupa suja. Não sei lá. Pergunto se vale a pena dar uma olhada aqui. Obviamente tem. Tem que dar uma olhada, né? Aqui, ó. Essas partes aqui não... Não é um problema. Só algumas outras que estão por... Eu não sei porquê. Opa. Na hora só que temos aqui. Botrei uma pistola escondida na carrinha de lavanderia. Acho que alguém não gostou do serviço de corto, hein? Quem tem? E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho